A gente estava com saudade. Vocês também, né? Dos mais de 50 tipos de açaí sorvetes, mais de 40 complementos. Por isso as portas estão se abrindo de novo. Com todos os cuidados necessários. Esperamos você, onde todos os gostos se encontram. Açaí da Barra. Todos os gostos se encontram aqui.